Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui jogando o Detirar Anossauro Rex adulto e estamos naquela passagem aonde vai ser o córrego do rio, o Donde já mostrou em algumas atualizações aí que vão vir, ele mostrou um pouquinho que tem um córrego e provavelmente vai ficar aqui ó, exatamente aqui, aonde a gente tá passando. É mesmo, é? Opa, ouviu alguma coisa por aqui? Será que é alguma vítima? Algum herbívoro para eu caçar? Se bem que eu não tô com fome né, nem com sede. Por enquanto a gente vai procurar alguns outros tiranossauros. Vou dar um grito já aqui de localização. Aí ó. Eita, bem alto ainda. Alguém respondeu? Eu ouvi alguma coisa pra cá. Tem alguma coisa pra cá. Vamos seguir aqui e de repente a gente encontra alguma coisa. Tem que olhar para os lados né, porque embora a gente seja um tiranossauro. Ó, pra cá ó. Embora a gente seja um tiranossauro, alguém pode nos atacar por trás. Então tem que cuidar bastante. Tá, vamos seguir aqui então correndo. Eu ouvi gritos de alossauro. Vamos tentar caçar eles pelo menos. Não são herbívoros, mas esses tipos de carnívoros aí de médio porte a gente pode caçar também. É bem fácil. Vamos lá, vamos correr. Opa! Um tiranossauro grande acabou de gritar pra cá. E um espino também agora. Será que eles estão tentando entre si? Certamente que sim. Vamos descobrir. Eita! Que isso? Ficou escuro do nada? Caraca, será que o meteoro passou na frente do sol e tapou ele? Caraca, do nada ficou de noite. É o Galimimos ali ó. Será que eu consigo pegar aquele Galimimos? Ele não tá olhando ó. Ele tá de costa. Ele não me viu ainda. Ele tá ali ó. Ali tá ele. Na verdade eu acho que tá amanhecendo agora. Bugou tudo. Eu não sei o que aconteceu. Eita ele ó. Ali, 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 ali. E foi! Aí, peguei. Morreu. Ah, ele bugou. Não! Ah, ele bugou, galera. Eu vou tentar ainda comer, vamos ver. Vou mandar... Eita, olha quanto... Nossa, tá uma briga ali ó. Tá Carnotauro lutando com... Não, Carnotauro não. Acrocanthossauro lutando contra T-Rex e tá lutando contra o Espino. Vamos dar amizade aqui pra esse aqui. Aí, beleza. Olha ali a treta que tá rolando. Caraca, olha a luta. Tá ficando de dia mesmo. Vamos pra cá agora. Mataram ali ó. Ah não, vou matar o Espino. Caraca, olha ali. A treta... Mataram o Espino. Será que é seguro? Fica aqui? Esse T-Rex me mandou amizade. Então eu vou ficar meio perto dele. Vou mandar amizade de novo. Tá, beleza. Vou comer então. Parece que ele me... Me deixou aqui ó. Comer. Aquele que ali mesmo esbugou, então não vai dar pra comer a carcaça dele. Ele acabou caindo, infelizmente. Aí, agora eu tô 100%. Botaram o Espino pra correr, aquele ali. Coitado do Espino, cara. Mataram o amigo dele. Opa! Opa, opa, opa. Opa! O Espino tentou... O Espino tentou me bater lá. Vocês viram? Ele ficou agachadinho, querendo me pegar. Ele fica aqui ó. Parece que eles estão de amizade com o Acro. E aquele Espino parece intruso. Na verdade, eu acho que esse aqui era o território do Espino deles chegaram. Eu não sei. Pode ser que seja isso. Mas aquele Espino é muito perigoso. Vou ameaçar. Vou ameaçar ele lá. Vou sentar aqui perto. Pra ele ver que eu sou amigo. Só tem que ficar de olho naquele Espinosauro ali que ele pode me atacar por trás. Deixa eu ver. Tá. Tem ali o Acro e o outro T-Rex. O Alu tá sendo o filhote deles. Isso sim aqui é família inusitada. Tem o Alu, o Acro e o T-Rex. Nossa família aqui. Eu tô com esse aqui. Eu tô de macho. Ele tá de fêmea? Deixa eu domar. É, ele tá de fêmea. Ó aqui minha fêmea. Ele tá do lado aqui ó. Aí ó. Agora é minha fêmea mesmo. Vocês viram o que aconteceu agora há pouco também? Tipo, tava de dia, ficou de noite e agora tá amanhecendo. É, eu não sei o que aconteceu galera. É o clima aqui. É muito mudança climática. É mesmo, é? Consegue mudar o dia pra noite e a noite pro dia. Tô ouvindo um monte de Eurodromeus e Psittaco por aqui também. Opa. Aquele cara ali. Não gosta. O que ele vai fazer? Tá impulsando o bate? Aquele Espino? Vou morder o ar aqui pra ele. Fazer ele correr. Isso. Vai pra lá, Espino. Vai pra lá. Oh! Foi abduzido. Não! A nossa companheira foi abduzida. Oh, tem um filhote aqui ó. Tem um filhote de halo aqui. Tá né? Não sei dizer... Virou o halo. Nossa, ela virou o halo. Ela virou esse filhotinho aqui. Ainda é a amizade. Ah, mano. Não dá nem pra ouvir. Deu tão baixo que é. Tá. Vou chegar perto aí. Opa. Opa. O que ele tapa aquele Espinosauro? Ele tá toda hora em posição do e-bot. Parece que ele vai atacar, né? A todo momento. O que ele tapa ele? Eu tô toda hora ameaçando aquele Espino. Oh! Ah, é? Que brudinho então, ó. Tô em posição do e-bot também. O que ele vai fazer? Vai vir pra cima? Olha o ouro. Eu vou ficar virado pra cá porque eu não quero ficar da costa pra ele. Vou dar mais uma mordida aqui na minha carcaça. E aí, ó. Enchei um pouquinho ali, pelo menos. Posição do e-bot ativado. Ele olha pra cá, dá uns gritinhos. Eu sei que tem gente que quer que eu vá pra cima. Provavelmente você tá falando, vai pra cima logo. Mas calma, galera. Outro tá ameaçando. Se bem que ele tá no território, né? Então tem que deixar. Ele tá ameaçando ali o Olo. Espino versus T-Rex. Cara, mandou amizade. Será? Será que a gente vira amigo do Espino? Vão ver. Vão ver. Amizade aqui dos Uta já. Duas horas depois. Tá um momento de silêncio, né? Todo mundo se olhando. Será que vai rolar alguma coisa? Opa, ovo Espino. Tá. Acabei ficando de coça. Opa. Ô, 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 ô. E aí? O que isso quer dizer? Tá muito estranho isso, sério. Tá muito estranho isso. Olha esses... Olha esses Espinos, sério. O que ele tá querendo? Ele tá toda hora em volta. Será que a gente ataca ele? Será que a gente ataca? Eu tenho certeza que ele vai morder... Ele pode morder a gente... E aí voltar... Ó, tá um Giga lá agora. Ele pode morder a gente... E voltar pra água. E eu não posso morder na água. Não tem como. O que ele Giga tá fazendo? Ô! Opa! Acabou de atacar ali. Vamos lutar, vamos lutar. Morde ele, morde ele. Quebrei a perna, quebrei a perna. Tá todo mundo indo pra cima do Giga agora. Toma. Toma. Já era. Matei. Grito da vitória. Estilo Jurassic Park. Aí, ó. Aí, ó. Agora a gente é amigo. Sentei do lado aqui no espino. Quem diria que no final a gente ia virar amigo e lutar contra o Giga? O outro Acro acabou saindo lá. Foi embora. É isso que o Sandbox pode proporcionar pra gente. Esses momentos bizarros aí. Mas muito bom. A gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Acabou fazendo uma família meio que inusitada aqui. O que ele vai fazer? Ele vai comer ali, será? Tá chegando alguma coisa? Ué. O que houve? Não sei o que houve. Mas a gente vai ficando por aqui então. Acho que não deu nada. Ele só se levantou ali mesmo. A gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. E também ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais e tchau. Valeu, fui!